A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Maurício Fará, procurador do município de Raposo, inquirindo se o TAC autoriza ou substitui a licença ambiental e e-mail recebido através do fale com as comissões do senhor Clifford Rosa e Silva, inquirindo se a comissão está acompanhando o projeto de modelagem do Rua do Anel da região metropolitana de Belo Horizonte, haja vista as notícias de impactos ambientais negativos importantes no projeto 90.806. E da seguinte correspondência publicada no diário do Legislativo nas datas seguintes. A senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos 377, 388 e 323.229.2019. Do tenente-coronel Marcel Madeira de Jesus, comandante do 14º Grupo de Artilharia da Campanha do Exército Brasileiro, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.458.2019. Do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.839.2019. Da data de dia 6 de 5 de 2021, do coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.680.2019. Do senhor Luciano Oliveira Matos de Souza, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.185.2020. Do senhor Luciano Oliveira Matos de Souza, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.185.2020. Do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.035.2020. Da senhora Júlia Santana, secretário de Estado de Educação. E do senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, prestando informações relativas aos requerimentos nº 6.504.2020. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições. Das quais designou como relatores os seguintes deputados. Leandro Genaro, Projeto de Lei nº 1.070, 3.319, 5.285, 96 e 624 de 2019, 2.084 e 2.209 de 2020. Todos no primeiro turno. Designou como relator o deputado Gustavo Santana para os projetos de lei nº 294 de 2019, 1.070, 733 de 2019 e 1.995 de 2020. Ambos no primeiro turno. Designou o deputado Oswaldo Lopes para relatar o projeto de lei nº 137 e 244, ambos no primeiro turno. Designou o deputado Gil Pereira para relatar os projetos de lei nº 2.251 de 2015, 5.303, 383 e 807 de 2019 e ainda o 1.465 de 2020. Todos no primeiro turno. Informa ainda que avoca para si a relatoria dos projetos de lei nº 5.440 de 2018 e 1.264 de 2019, ambos no primeiro turno. E 1.154 de 2019 em turno único. A presidência informa que os votos contrários ou pedidos de destaque nas votações deverão ser feitos por meio dos microfones que permanecerão abertos durante toda a reunião. Comunica ainda que será reiterado o requerimento de diligência referente ao projeto de lei nº 778 de 2015. Eu registro a presença aqui do nobre colega, deputado Mauro Tramonte, deputado muito obrigado, sempre presente na Comissão de Meio Ambiente, deputado que sempre apoiou e sempre esteve interessado nas questões ambientais de toda Minas Gerais, em especial aqui a região metropolitana. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, pela sua constante presença nessa comissão. Muito bem-vindo. Eu suspendo a reunião por cinco minutos para a organização dos trabalhos. De retirada de pauta, da retirada... Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 778 de 2015, no primeiro turno, é retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Deputados Leninha, deputado Gil Pereira, deputado Mauro Tramonte, Nós iremos entrar com um requerimento para a retirada de pauta de todos os projetos que estão em apreciação e que não estão com pedidos de diligência, para que os deputados possam ter tempo de apreciar os projetos na próxima reunião. São eles. Então, eu estou colocando o requerimento para retirar de pauta os requerimentos. Primeiro, o projeto de lei nº 5353 de 2018. O projeto nº 827 de 2019. O projeto nº 833 de 2019. E o projeto nº 1244 de 2019. Em votação, o requerimento para a retirada de pauta. Como voto, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Para retirada de pauta. Como voto, deputado Leninha. Voto sim, presidente. O deputado Noraldino vota sim. Aprovado o requerimento. Como o deputado Mauro Tramonte, ele não pertence à comissão, mas mesmo assim, ele pertence ao meio ambiente, é um grande lutador. Deputado, tenho certeza que o voto de vossa excelência também seria sim em apoio a essa comissão. Então, está aprovado o requerimento de retirada temporária de pauta para que sejam pautados na próxima reunião. Agora nós iremos apreciar os requerimentos com indicação para dirigência. Eu passo o projeto de lei nº 842 de 2015, que dispõe sobre a utilização e proteção ambiental das Serras da Moeda e da Calçada e da Outras Providências. O projeto de lei nº 3... O deputado André Quintão e o deputado André Quintão, que dispõe sobre a utilização e proteção ambiental das Serras da Moeda e da Calçada e da Outras Providências. Como relator, passo a ler o requerimento de diligência. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 2.132 de 2020, autoria do deputado Mauro Tramonte, que altera a lei nº 20... Espera aí, espera aí, está... Só um minuto que eu... É o 842... O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 842... 842 de 2015, de autoria do deputado André Quintão, que dispõe sobre a utilização e proteção ambiental das Serras da Moeda e da Calçada e da Outras Providências, requer às vossas excelências, no termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que, diante da complexidade do projeto, a existência de diversas unidades de conservação no perímetro de sua abrangência, inclusive do mosaico de unidades de conservação federal da Serra do Espinhaço, quadrilado do ferrífero, opine sobre sua efetividade e compatibilidade com as unidades de conservação e com ocupação humana do sinclinal Moeda e atividades econômicas estabelecidas na região, e especialmente em relação aos seguintes dispositivos contantes na proposição que... obrigam a compensação ambiental de toda a vegetação nativa removida em função de atividades de natureza econômica, vedam a aprovação, a implementação e a expansão de empreendimentos até a regulamentação da futura lei por parte do Poder Executivo, ampliam a APA-SU-RMBH em cerca de 25% de sua área, de modo que passará a abarcar todo o sinclinal Moeda, reduzem para três meses o prazo para a manifestação do Conselho da APA-SU sobre projetos de empreendimentos sujeitos à autorização do licenciamento ambiental, e eliminam a obrigatoriedade e manifestação do sistema de gestão da APA-SU para autorização de empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais em áreas urbanas previstas no plano diretor, desde que não situadas sobre as Serras da Calçada e da Moeda. Sala das Comissões, 10 de junho de 2021, relator, deputado Noraldino Júnior, em votação o requerimento, como vota o deputado Gil Pereira? Como vota o deputado Aleninha? Voto sim, presidente. Bom dia. Bom dia. Como vota o deputado Gil Pereira? Deputado Gil, está o seu som, tem que habilitar o som. Suspendo a reunião por cinco minutos para que o deputado Gil Pereira possa se reconectar. Lei nº 3.082, de 2015, de autoria do deputado Jean Freire, que acrescenta incisos no artigo 5º da lei 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação permanente e da outras providências. Na condição de relator, passo a ler a diligência. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 3.082, de 2015, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que acrescenta incisos ao artigo 5º da lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação permanente e da outras providências, requer a vossas excelências, no termo do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para informar a situação de preservação do rio Santo Antônio, após rompimento da barragem de fundão da mineradora Samar, que opinar sobre a conveniência e a necessidade de incluí-lo na categoria de rios de preservação permanente, tendo em conta, entre outros fatores, o fato de o rio ser repositório de grande parte da ictiofona do Rio Doce, do Rio Preto, e opinar sobre a conveniência e a necessidade de incluí-lo na categoria de rios de preservação permanente, tendo em conta que o rio se localize na fronteira de Minas Gerais com o Estado de Rio de Janeiro, e se, por esse fato, a adoção de medida permitiria ao Estado impor as medidas previstas no artigo 3º da Lei nº 15.082, de 2004. Em votação, requerimento de diligência, como vota o deputado Getereira. Sim. Muito obrigado. Em requerimento, votação, como vota a deputada Leninha. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim, aprovado. Requerimento de diligência. Projeto de lei nº 5.440, de 2018, que altera a lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, recursos hídricos, sistema e da outras providências. Na condição de relator, passo a ler o requerimento de diligência. O deputado, que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 5.440, de 2018, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, recursos hídricos e da outras providências, requer a vossa excelência, no termo do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que informe, diante das normas atuais sobre licenciamento ambiental, a viabilidade e operacionalidade e implementação de recursos nos prazos para análise desse processo, na forma como está proposto no projeto de lei em análise, e se a Secretaria sugere alternativas a esses prazos, caso entenda necessário. Em votação, como vota o deputado Gil Pereira? Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Leninha? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei nº 2.132, de 2020, que altera a lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e da proteção à biodiversidade no Estado e das outras providências. Proposição do nosso querido amigo deputado Mauro Tamonte, uma proposição muito importante. Então, estamos pedindo a serenidade do governo do Estado, para que possa contribuir na sua diligência, para que a gente possa apreciar rapidamente o projeto de autoria do deputado Mauro Tamonte. Eu indago aí o deputado Mauro Tamonte, antes de colocar em votação, se o deputado quer fazer uso da palavra. Com a palavra aí, deputado Mauro Tamonte. O áudio do senhor, deputado. Não, está desligado. Continua desligado. O áudio, vossa excelência, deputado, está desabilitado. Alô, um doi, seu presidente. Alô. Com a palavra, deputado Mauro Tamonte. Senhor presidente, o senhor está me ouvindo? Estou escutando bem, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Sobre a vossa maestria aí, o senhor leva essa, não só essa comissão, mas a todas as comissões que vossa excelência pertence, com muita seriedade, com muito dinamismo, com todo o profissionalismo possível. A gente sempre admira o vosso trabalho em vários setores aí, principalmente em proteção às causas animais e ambientais também. Senhor presidente, eu só queria que os nossos deputados apreciassem com carinho esse nosso projeto, essa nossa proposição, porque realmente é muito interessante para todos nós. E não é agora, nós estamos pensando no futuro, senhor presidente. Então, é só isso que eu gostaria de falar. Um grande abraço e sempre às ordens. Muito obrigado, deputado Mauro Tamonte. Destaco aqui a relevância desse projeto. Estamos solicitando aí a dirigência para que o Estado possa contribuir na análise com rapidez e para que nós possamos, se houver algum impedimento, nós possamos aí consertar esse impedimento antes da apreciação, para que nós possamos aprovar esse importante projeto de vossa excelência, que nós temos aí o conhecimento da relevância da proposição. Como relator, passo a fazer a leitura do requerimento de dirigência. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 2.132 de 2020, autoria do deputado Mauro Tamonte, que altera a lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado e da outra providência, requer a vossas excelências, no termo do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao Instituto Estadual de Florestas para verificar a viabilidade do projeto de lei nos termos do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista os impactos orçamentários e logísticos das alterações propostas na lei nº 20.922, de 2013, que agravam a punição do sujeito que provocar incêndio florestal de forma dolosa e prevém a sua participação em atividade pedagógica. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Gil Pereira? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Leninha? Presidente, eu queria cumprimentar o nobre colega Mauro Tamonte, discutir a biodiversidade, a proteção de nossas florestas, é, de fato, uma atitude e um gesto muito importante, não só para nós, mas para gerações futuras. Eu parabenizo e voto favoravelmente. Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputada Leninha. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. Aprovado o requerimento. Deputado Mauro Tamonte, eu parabenizo novamente pela proposição. Nós temos acompanhado aí, o ano passado, nós tivemos aí vários incêndios, com certeza dolosos, e V. Exª coloca na sua proposição alternativas e incrementa não só a punição, mas obriga que seja desenvolvido um trabalho pedagógico para que essas pessoas possam realmente entender o malefício que causa ao meio ambiente com a provocação de queimadas. Projeto de lei muito importante e tenho certeza que nós iremos aí, em conjunto com os órgãos do governo do Estado de Minas Gerais, viabilizar esse importante projeto que certamente será referência aí em todo o Brasil. Parabenizo a V. Exª pela proposição dessa matéria. É de todos nós. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos deputados se podemos colocar os requerimentos em votação por bloco, por bloco, com exceção de um requerimento de nossa autoria. Indago à deputada Leninha. De acordo, presidente. Deputado Gil Pereira. Como manifesta, deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira. Oi. Como manifesta, deputado Gil Pereira. Pode sim. Eu, inicialmente, eu passo a presidência ao deputado Gil Pereira para fazer a leitura de requerimento de nossa autoria e, logo após, assumo a presidência novamente para colocar em votação requerimentos nessa comissão, inclusive requerimentos aqui da nossa colega, deputada Leninha. Passa a presidência ao deputado Gil Pereira para fazer a leitura e o deputado encaminhar a aprovação. A votação. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Sr. Presidente. Deputado Gil Pereira, eu passo a presidência, a vossa excelência, para... Recebo... Ok. Recebo a presidência da mão do deputado Noraldino para a leitura dos requerimentos do nosso presidente Noraldino. Leitura e requerimento de nossa autoria. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao secretário de Estado de Governo, pedido de informações para que indiquem relatório pormenorizado quais barragens de rejeito de alteamento amontante no Estado de Minas Gerais já atenderam, quais já estão em processo e quais possuem previsão de cumprimento em tempo hábil do prazo previsto para descaracterização e descomissionamento dessas estruturas como determinado no artigo 13 da Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, discriminando a identificação da estrutura, bem como sua localização, volume e características dos rejeitos, especificando qual processo está sendo utilizado para descaracterização ou descomissionamento e qual a destinação dos rejeitos nela contidos, além de informar se estão sendo fiscalizados e acompanhados os procedimentos por estas secretarias. Lido o requerimento, deputado Gil Pereira. Deputado Gil, tem que colocar em votação. Deputado Gil Pereira, suspenda aí os trabalhos só para que o deputado Gil Pereira volte a conectar-se. Passo a presidência em votação. Como vota, né? Como votem a deputada, eu, deputada Leninha e vota silêncio. Como vota a deputada Leninha? Eu voto sim, presidente. Como vota o presidente Noraldino? Voto sim, presidente. Então, eu, também deputado Gil Pereira, voto sim. Estão aprovados. Retorno à presidência ao presidente Noraldino. Muito obrigado, caro deputado Gil Pereira, pela condução. Obrigado, deputado Leninha, pela aprovação desse importante requerimento que vai trazer a essa comissão informações relevantes sobre as estruturas de barragem de rejeito amontante no Estado de Minas Gerais, para que nós tenhamos conhecimento das estruturas que cumpriram e que iniciaram o processo de cumprimento da lei Mar de Lamas Nunca Mais e quais estruturas não cumpriram e não iniciaram o processo estabelecido e aprovado em lei por essa Casa Legislativa. Passo a fazer a leitura de requerimentos de autoria dos demais deputados. Em requerimento da deputada Leninha, a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater a construção do complexo minerário denominado Bloco 8 da Sul-América de Metais-SAM que pretende explorar minério de ferro na região do Norte de Minas. Em votação, o requerimento como vota o deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira, voto sim o requerimento da deputada Leninha. Como vota a deputada Leninha. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o requerimento, importante requerimento da deputada Leninha. Requerimento da deputada Leninha requer nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater o Rio e São Francisco e os conflitos socioambientais na região. Em votação, o requerimento como vota o deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira, vota sim. Presente. Como vota a deputada Leninha. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o requerimento. Em votação, o requerimento do Celinho, do Citrocel, o deputado que este subscreve requer a Vossas Excelências que seja, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública para debater a produção e comercialização do plástico oxibiodegradável. Em votação, como vota o deputado Gil Pereira. Ah, está caindo. Como vota o deputado Leninha. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Deputado que este subscreve requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater as medidas que vêm sendo adotadas para revitalização do Rio Araçói, que há anos passa por período crítico. Em votação, como vota o deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leninha. Sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado os requerimentos. Eu indago aos nobres colegas deputado Gil Pereira e deputado Leninha se querem fazer o uso da palavra. Quero parabenizar, presidente, pela condução dos trabalhos do meio ambiente. Você tem sido referência não só em Minas Gerais, mas no Brasil por esse trabalho que tem feito em defesa do meio ambiente. Eu quero parabenizá-lo e colocar sempre à disposição da comissão sobre a sua presidência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu acho que o trabalho da comissão só traz esse resultado porque nós compõem essa comissão deputados comprometidos, deputados que desenvolvem um excelente trabalho em relação ao meio ambiente. Destaco aqui o trabalho de Vossa Excelência que hoje é referência nacional em relação à energia limpa. Vossa Excelência é um grande incentivador, é um grande idealizador. Então, Vossa Excelência tem o respeito de todos os nossos parlamentares pelo empenho e pela luta para que nós possamos contribuir para um meio ambiente, para um futuro ambiental com mais qualidade. Então, parabenizo o trabalho de Vossa Excelência e fica esse reconhecimento público, não é um reconhecimento só desse deputado e só dessa comissão, mas é um reconhecimento de todos os deputados que compõem essa Assembleia Legislativa. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Aleninha. Queria também reforçar esse reconhecimento ao trabalho do deputado Gil Pereira, agradecê-lo também por votar favoravelmente os meus requerimentos, assim como o senhor presidente que vem conduzindo brilhantemente essa comissão com compromisso ético, moral e, acima de tudo, com muita responsabilidade, um tema tão importante para o nosso processo de desenvolvimento sustentável em Minas Gerais. O deputado Mauro Tramonti que nos acompanhou também, enfim, em parabenizá-lo e a gente segue juntos e firme para que esse Estado tenha energia limpa cada vez mais ampliada nas regiões aqui e que a gente tenha toda essa proteção da biodiversidade, dos rios, das águas, enfim, um debate tão importante também na perspectiva do desenvolvimento econômico do nosso Estado. com prazer estar aqui e eu queria deixar o meu abraço sincero e de afetos. Muito obrigada. Muito obrigado, deputado Leninha. Fica aqui o nosso reconhecimento pelo seu trabalho. Vossa Excelência tem sido uma deputada que tem se destacado aqui no primeiro mandato pela sua ética, pelo seu compromisso com tudo que é público e pelo seu compromisso de lutar pela qualidade de vida dos mineiros e, em especial, lutar por um meio ambiente melhor. Fica aqui o nosso reconhecimento, deputado Leninha, parabéns. Tenho conversado com vários deputados e todos têm ficado impressionados com a sua capacidade, com a sua disposição de trabalho. Não é muito comum no primeiro mandato, até porque nós não temos muito conhecimento do que é do funcionamento, tem essa adaptação, mas eu digo que o seu mandato tem sido destacado nessa casa pelo seu comprometimento. pela sua boa intenção, pela sua forma de trabalho, fica aqui esse reconhecimento público da Comissão de Meio Ambiente, pelos relevantes trabalhos que a senhora tem emprestado, fazendo justiça a cada voto recebido. Uma deputada aí que tem ensinado a muitos deputados que já são deputados de alguns mandatos, então tem sido muito importante a sua contribuição nessa casa legislativa. agradeço a senhora e a todos os seus eleitores por ter proporcionado essa maravilhosa convivência nessa casa legislativa, uma deputada que respeita as diferenças, uma deputada que luta pelo que acredita, mas luta com tranquilidade, respeitando a opinião de cada um ao ambiente democrático. Então, eu queria transmitir para a senhora a impressão de todos nós deputados pela convivência harmônica e por acreditar no seu mandato. Muito obrigado, deputado. Obrigada, obrigada de coração também. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia, Gil. Abraço. Boa viagem, Gil.